Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que PROCON não tem legitimidade para propor ação contra reajuste de plano de saúde de autogestão. O colegiado entendeu que a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, o PROCON, não tem legitimidade para propor ação civil pública contra reajuste de mensalidade de plano de assistência médica administrado pela Caixa Beneficente dos funcionários do Banco do Estado de São Paulo, entidade de autogestão que, segundo a jurisprudência, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. Na ação civil pública, o PROCON de São Paulo alegou que a ACABESP, operadora de saúde voltada para os funcionários do Banespa, posteriormente adquirido pelo Banco Santander, informou aos beneficiários que reajustaria o plano de assistência em cerca de 16%. Para o PROCON, o reajuste seria ilegal e foi aplicado sem a demonstração de prévia aprovação pela Agência Nacional de Saúde suplementar, a ANS. Em primeiro grau, a Justiça determinou liminarmente a suspensão do reajuste. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o relator do Recurso Especial, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que a ação coletiva buscava a proteção dos interesses dos associados da ACABESP, mas nos termos da súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Desta forma, a quarta turma do STJ entendeu que as pessoas jurídicas da administração pública indireta, para serem consideradas parte legítima no ajuizamento de ação civil pública, devem demonstrar, entre outros, o requisito da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o interesse tutelado na demanda coletiva. Com isso, a ação foi extinta sem resolução de mérito.